Com letras de ouro, com letras de ouro, com letras de ouro, sabedoria, 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 sabedoria. Com letras de ouro, com letras de ouro, sabedoria. Com letras de ouro, com letras de ouro, sabedoria. Com letras de ouro, com letras de ouro, sabedoria. Com letras de ouro, comethoria, sabedoria, 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 sabedoria. Do tempo do Senhor, o Senhor lhe abre as portas do céu. O Senhor derrama bênção sem medida. O Senhor lhe anda na base e canta na banaya. O Senhor ouve a oração. Ele apenas diz aqui, é daí você saber que eu sou Deus. Ele canta na base e anda na banaya. Agindo eu, ele canta na base. Querido Deus e Glorioso Pai, nós te damos graça, Senhor. Espera a tua presença aqui nos nossos leis. Na pessoa bendita do teu santo, eu sabia? Nós te damos graça, meu Deus. Por mais um ano de vidas, a Gisele, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando e ungindo, meu Deus. Serrama sobre a vida dela, meu Pai. Uma porção dobrada do teu santo, eu sabia? Para que ela seja cada vez mais um vaso transbordante. Recalcado e sacudido da tua unção, meu Pai. Para que ela, meu Deus, possa levar e anda na base e canta na banaya. Uma letra e anda na base e canta na banaya. As tuas palavras necessitadas, meu Pai. Que ela possa levar o bálsamo da tua palavra. Aquele que se escuta, meu Deus. Deus, que o Senhor e anda na base e canta na banaya. Sonda o coração da tua filha, meu Deus. Sonda a alma, meu Pai. Sonda o espírito da tua filha. O Senhor e anda na base e canta na banaya. E abençoe, meu Deus. E abençoe, meu Pai. Tira tudo que não agrada ao Senhor. Que não provém do Senhor. Que não provém. Toda a inquietude, meu Pai. Eu não sei, meu Deus, o que falta. Mas o Senhor sabe, meu Deus. Eu não posso colocar, faz que cega todo o entendimento. No coração da tua filha. Em nome do Senhor. Se eu posso, meu Deus. Assim como o Senhor tem feito, transborda a tua paz no meu coração, na minha alma. Transborda no coração da tua filha. Aleluia. Na alma da tua filha, Senhor. Porque ela anseia pelo Senhor. E anda, ela vai se canta na banaya. Ela anseia e anda, canta na banaya pelo Senhor. Cumpre o teu querer na vida da tua filha. Em nome do Senhor, Jesus. E cada dia mais ela seja a maior espírita espiritualmente. Em todas as áreas da vida dela, seja mais que melhor. E que todos aqueles que olharem pra ela. Vê que a terra, meu Deus, há algo diferente. O brilho do teu santo Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus. Ele anda, canta na banaya. Pra que todos a ver de Deus. Se diga ali, vai onde é de Deus. Dê canta na banaya. O homem, quer dizer, que Deus tem mesmo o silêncio dela. Fale mais alto, Leanda. Canta na banaya. E o seu testemunho. Não dê um dia. E que o Senhor, Leanda, canta na banaya. A pessoa aqui, meu Deus. Ai, mal parecida, meu Pai. A sua família. Por suas necessidades, oh Pai. Aquilo, meu Deus, que a sua serva tem buscando o Senhor e precisa, meu Pai. Que o Senhor dê a ela como eu quero. Que o Senhor dê a mim, Senhor. Se eu peço, Senhor. Consenta, meu Deus, a vida da sua serva. Da sua família. A sua necessidade, meu Pai. Porque o Senhor, Leanda, canta. É o Deus da provisão. É o Jeová-Giré. É o Deus curador. É o médico dos médicos. É o rei da frente, Senhor. Que o Senhor, Deus, tem como posses da minha vida, meu Deus. É o juiz, Senhor. Que o Senhor, Leanda, canta na banaya. Continue abençoando a sua serva, meu Pai. Que tem um coração de ouro, meu Deus. Ah, como o Senhor sabe que o coração dela tem, meu Pai. Um coração de adorador. Um coração de entrega, meu Pai. Um coração de quem sabe a mal, meu Pai. Muito obrigado pela vida dela. Muito obrigado pelo dia que eu a conheci, meu Pai. É o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Porque ela tem uma ouro, meu Deus, que não cabe nesse coração. É o nome da saúde dela, meu Deus. Em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade. Tem nessa hora a autoridade do Senhor Jesus. Para sair desse corpo. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de enfermidade. Seja que a bênção seja o homem que for. Não pertence ao rei do Senhor. Não pertence ao médico dos médicos. Não pertence ao inimigo. Então, nós aceitamos nenhum mal dessa vida. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Oi, mamãe, meu Pai. Que o Senhor tenha usado esse homem, meu Pai. Como a coluna dessa casa. Tenha usado como o Senhor. O cabeça da sua família, meu Pai. Meu Deus, obrigada pela vida dele. Pelo carinho dele, meu Pai. Pelo amor dele, meu Deus. Por esse coração de adorador. Por esse coração amoroso, meu Pai. Eles dois não medem esforço para ajudar as pessoas. Não medem esforço para as pessoas. Não medem esforço para falar de Deus. Por favor, que os homens abençoe cada dia mais a saúde deles, o trabalho deles, as finanças deles. Pelo amoroso, meu Pai. Em nome de Jesus. Derrama só o salão sobre esse meu salão contra a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus. Que eles sejam próximos em todas as áreas da vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Sobre a vida do meu esposo, sobre a minha vida. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa paz, pelo nosso trabalho. Obrigado por todos os lugares que nos passamos no trabalho. Somos amanhãs e texas. Obrigado, Senhor. Foi inglês, eu sou inglês. O Senhor que tem deixado o seu salão. Suta o Senhor e conta a nossa paz. O Senhor é fiel. A morte dos homens, ninguém. Ninguém pode me reforçar. Não me canta a nossa vida. Continua nos abençoando, nos capacitando. Tirando da juíde tudo. O grato não provém dos homens. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoando a nossa família. Pai, do lado do Brasil. Tanto da família. A família do meu esposo. A família do corpo do Senhor. Os pastores, meu Pai. O pastor Israel. O pastor Alcão. O pastor Alcão. O pastor José. O nosso ministério. Ó Deus. O pastor Alcão. 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 Tanto do Senhor, meu Pai Mas que Satanás e sua corja Saia do nosso país Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Que nosso país seja liberto Porque há milhares de pessoas Que adoram o Senhor, meu Pai Há milhares de pessoas Que esperam pelo Senhor Em nome de Jesus Cuida do nosso presidente Viva ele de todo atentado Que cada mundo tenha deixado Ele morreu, meu Pai Porque ele diz que o Senhor está acima de todos E é verdade Nenhum outro governante Falou a uma fita fora Que o Senhor honrou Porque ele tem honra e glória Ao Senhor Em nome de Jesus Deus te abençoe Muito obrigado Por esse ajustamento gostoso Receba, meu Deus Nossa pequena homenagem ao Senhor De adoração Em nome do Senhor Jesus E que essa casa seja sempre abundante É verdade É verdade Glória a Deus Em nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém Obrigado, Pai E que o amor de Deus, Pai Presta oportunidade, Pai Desta reunião que estivemos, Pai Não foi para nós Nem foi por nenhum de nós Mas para Ti, Senhor Amém E que cada minuto, Pai E cada minuto Neste momento em que estivemos, Pai Glória a Deus Sem ser de nada mais Do que o eterno louvor a Ti Amém E que o amor de Deus, Pai E que o amor de Deus, Pai E a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Que a doce e maravilhosa Consolação do Espírito Santo de Deus Seja com todos nós aqui presentes Com a nossa família E com todo o que funciona a face da terra Nesta noite, Pai Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Passando de palmas Amém O Senhor já estava, no meio dessa casa ele vaciava Quando eu cheguei a ti, o Senhor já está O lindo coral de anjo que te chegou Veio anunciado o meu Senhor A mesa é esta voz que não falta nada Quando eu cheguei a ti, o Senhor já estava Quando eu cheguei a ti, o Senhor já estava Quando eu cheguei a ti, o Senhor já estava No meio dessa casa ele vaciava Quando eu cheguei a ti, o Senhor já estava Aleluia!